Um minuto de silêncio para mim refletir, respirar, deixar toda a ansiedade que eu tô sentindo agora. Faz tudo mal, pra todas aquelas pessoas que me desejam mal. Energia positiva pra elas também. Um beijo pra todos os meus bonecos. Pra você que tá me vendo agora, não sei que hora você vai ver esse beijo, mas você vai ver, uma hora você vai ver esse beijo. Eu detesto o capricorniano, detesto mesmo. Odeio o capricorniano. Leonino, então, nem se fala. Se acha, o bicho se acha. Sagitário, ou bicho falso. Falso, nossa senhora. Ares, o meu signo. O melhor signo. Pessoas impossíveis, agitadas, sempre de alto astral. Um beijo pra todos os arianos. Câncer, dramático, porra, meu. Como esse, esses cancerianos são dramáticos pra caralho. Que horror. Quem mais que eu vou falar? Peixes também se acha. Nossa, eu detesto. Odeio, gente, signo de peixes. Quem mais? Ai, eu não sei. Tem uma lista aí de pessoas que eu não gosto, que eu não vou citar agora. Olha, inclusive eu tô com a orelha coçando aqui. Que eu acho que alguém tá fazendo mal de mim, mas tudo bem. E é isso aí, galera. Um beijo pra todos os meus bonecos que gostam de mim. Pra aquelas bonecas recalcadas. Um beijo no ombro. Vou dar um giro aqui pra vocês verem. Vou pegar alta. Não é pra tudo, né? E é isso aí. Um beijinho. E até a próxima.